E aí galera, beleza? Teste uma nova empreitada aqui do site, né? Todo mundo me pede pra fazer os comentários dos capítulos em vídeo Só que eu gosto de escrever sobre os capítulos E lançar vídeo rápido depende de ler o capítulo em japonês rápido E infelizmente isso não acontece ainda Eu sou escravo desses scans, então perde a graça Então aqui vai ser só as minhas primeiras impressões mesmo Que eu tô sentindo agora do capítulo das coisas mais impactantes Porra, foi muito foda do caralho Já cansei de dizer como a interação de Don Quixote é incrível, perfeita E esse capítulo só acrescentou mais ainda a tudo isso Acho que o mais gostei de bizarro foi o navio dos piratas de Don Quixote ser um Flamingo gigante Ficou muito foda aquilo E porra, todo o flashback do Flamingo Do que aconteceu depois que eles desceram pro mundo real Toda aquela violência, aquele quase linchamento Flechado no estômago Porra, me deixou mal Foi uma parada bem violenta, cru, visceral Que ficou muito foda O Ana tá mandando muito bem nesse flashback E porra, o LoL ser um dia Ainda não consegui processar isso direito Acho que isso muda muito O personagem, a interação dele com o Rufi Muda muita coisa na história E vamos ver como isso se desenvolve O que eu penso ainda disso Até eu escrever os comentários do capítulo no site É isso Eu pretendo fazer esses vídeos curtinhos Assim, quando eu acabar de ler o capítulo Pra lançar no dia Pra ver se vocês comentam, se vocês gostam E é isso Valeu, obrigado Abraço, até a próxima Obrigado Obrigado